A cobrança de pedágio na Praça de Jacarezinho, no Norte Pioneiro, está suspensa outra vez. A Justiça também determinou que a concessionária retome o atendimento médico e o socorro mecânico aos motoristas. A disputa pela legalidade da Praça de Pedágio em Jacarezinho começou em 2002. Na versão da Econorte, o contrato original previa a cobrança de tarifas em três praças, Jataizinho, Sertaneja e Cambará. Mas em 2001, a empresa aceitou o pedido de 28 prefeituras da região e foram incluídos no contrato trechos da BR-153 e PR-090. O DR liberou a mudança no ano seguinte. A Econorte assumiu a concessão das rodovias e transferiu a Praça de Pedágio de Cambará para Jacarezinho. A Justiça considerou em várias decisões que essa alteração é irregular e por isso determinou a suspensão da cobrança. Agora, a Econorte tenta retomar na Justiça o direito de fazer a cobrança, ou pelo menos voltar a operar na Praça de Cambará. Por enquanto, quem ganha com essa disputa é o usuário, que está passando por ali sem pagar R$ 20,30 por carro e R$ 35,80 por eixo de caminhões. Obrigado. Obrigado.